Eu Vou Dançar Agarradinho Eu Vou Dançar Agarradinho com você A noite inteira até o dia amanhecer Não vem e vai, não vai, vem dessa sampola Com você pega o carona e vamos juntos remexer Não vem e vai, não vai, vem dessa sampola Com você pega o carona e vamos juntos remexer Remexe, mexe, remexe que eu quero ver No arrasta pé, rebolando pra valer Você balança o cumbum pra todo lado Tô ficando alucinado, apaixonado por você Você balança mexendo pra todo lado Minha mão no seu gingado desce sem eu perceber Eu Vou Dançar Agarradinho com você A noite inteira até o dia amanhecer Não vem e vai, não vai, vem dessa sampola Com você pega o carona e vamos juntos remexer Não vem e vai, não vai, vem dessa sampola Com você pega o carona e vamos juntos remexer Pra lá, pra cá, nós dois dançando no salão Em cada volta uma nova emoção O seu balanço balança o meu pensamento Vai me queimando por dentro e nem lenha no vulcão O nosso fogo nem bombeiro não apaga Não tem água que acalma a fogueira da paixão Eu Vou Dançar Agarradinho com você Eu Vou Dançar Agarradinho com você A noite inteira até o dia amanhecer Não vem e vai, não vai, vem dessa sampola Com você pega o carona e vamos juntos remexer Eu Vou Dançar Agarradinho com você A noite inteira até o dia amanhecer Não vem e vai, não vai, vem dessa sampola Com você pega o carona e vamos juntos remexer Não vem e vai, não vai, vem dessa sampola Com você pega o carona e vamos juntos remexer E aí Música